Bicicleta Sonora Aqui em Santo Isabel do Pará Olha aí Carimbão, merende, brega, ralde Lambada Isso Está aqui o proprietário, olha aí Qual é o seu nome? Aí monar, se quiser alguém que quiser que eu faça Nas casas eu faço para o inventário do menino Pronto, então está aí, olha É isso aí, lavei a chuva